Boa tarde a todos, eu chamo André Fonso, sou conservador do Museu Carlos Gulbenkian, em Lisboa, e sou um dos comissários da exposição O Tesouro dos Reis, obras-primas do Terra Santa Museum, uma exposição que agora vai ter lugar na Cidade da Cultura, em Santiago de Compostela. Estamos aqui precisamente na galeria de exposições temporárias do Museu Gulbenkian, em Lisboa, e estamos nesta fase sempre complexa de desmontar a exposição. A tipologia das obras de arte que estão aqui em exposição apresenta características muito diferentes. Temos pequenas joias, pequenos anéis, pequenos crucifixos, mas ao mesmo tempo temos um grande relevo de prata com mais de 200 kg, que exige uma logística muito grande de retirar da parede, de embalar, de transportar. Temos objetos em madeira, temos objetos em prata, objetos em ouro, objetos têxteis, que também têm uma necessidade em termos de conservação muito complexa e do seu transporte. E, portanto, as tipologias de obras de arte são muito diferentes e exigem uma equipa multidisciplinar muito complexa para que possamos, então, tratar com todo o cuidado este património. Este património que é um património universal, proveniente de Jerusalém, mas oferecido por monarcas católicos europeus ao longo dos séculos para a Terra Santa, e que agora vão ser apresentados também pela primeira vez em Santiago de Compostela. Música 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 Música